Bom dia, criançada! Bom dia, Camila! Meu nome é Tio Eddie e estou aqui para realizar uma atividade de arte para vocês. Mão na massa, hoje mostro para vocês um cartão. Um cartão para o dia dos pais. Fácil, fácil de fazer. Precisamos de papel, precisamos de botões. Se você não tiver, pode fazer com papel mesmo. Tesoura, cola, giz de cera e uma mensagem. Também, se você não tiver internet, você pode criar sua mensagem. Vamos lá? Primeiro, pegamos o papel e a gente dobra ao meio. Aqui já seria o cartão. Mas para dar ideia da camisa, a gente tem que fazer uma gola. Pega a tesoura, corta. Aqui você dobra, formando um triângulo. Do outro lado também. Formando uma gola. Com giz de cera, você escolhe a opção. Qual a cor da camisa você quer. Ok? Agora eu vou colar os botões. Fita adesiva, colorida. E para concluir, uma mensagem. Bota bem embaixo, porque senão aparece o texto. Está aqui. A camisa para o papai. Fita adesiva. Bota bem embaixo, vai lá. Tchau, tchau, tchau. Bota bem embaixo, vai lá. Fita adesiva. Fita adesiva. Fita adesiva. Fita adesiva. Tchau.